Os argentinos já ganharam muito mais títulos da Santander Libertadores do que nós brasileiros, né? Você acha que isso tem a ver com essa questão da rodagem também? Porque final, por exemplo, desde o teu Santos, nenhum time brasileiro mais ganhou deles. É, pra ganhar das equipes argentinas é difícil mesmo. Eles são muito mais focados nesses torneios internacionais, eles são mais organizados nesse sentido. E agora, depois de algum tempo, que o Brasil começou a preparar as equipes pra ganhar. E eles já tinham ganho já vários títulos. E durante muito tempo o Brasil não olhava pra Santander Libertadores como olha hoje, né? Os grandes campeonatos aqui eram os estaduais. Exato, exato. Tem isso também. E a outra coisa que é importante também, isso até agora nós temos os campeonatos da Argentina, Uruguai, São os campeonatos aparentemente mais fracos. E eles têm dois ou três times que se preparam muito, muito. Então, quando você joga com uma equipe como o Boca, que estão acostumados a jogar, que estão acostumados a fazer vários jogos internacionais, mesmo que seja só na América Latina, eles estão sempre mais preparados porque é mais fácil eles jogarem ali no Uruguai, jogar na Bolívia, jogar no Paraguai, do que os times brasileiros. Se você pegar time brasileiros aqui que são bons, como o Guarani, vamos falar do time médio, Guarani, Ponte Preta, a Portuguesa. A Portuguesa há quanto tempo que nos cociona? Verdade. Então é difícil um jogador da Portuguesa, Português de Esporte, que é o terceiro, quarto time do Brasil, ter a experiência de jogar no exterior. Então, quando sai, tem dificuldade. Por isso que eles sempre têm mais preparo pra esse tipo de torneio. E aí E ação E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL